No Vale do Jequitonha, foi concluída a investigação que resultou na prisão do suspeito de incendiar Incendiar as instalações do Conselho Tutelar, um órgão de proteção Conselho Tutelar da cidade de Itaubim, segundo a polícia Lá no outro caso, demoraram a atender ele Aqui, segundo a polícia, esse aí ficou revoltado com a ação do Conselho para a proteção das filhas dele Espia, Fantoni, Fantoni, o que você está arrumando comigo, homem? Pois é, Nicolás, dizia, cidadão teve a prisão preventiva solicitada pela polícia civil Porque no último dia 21 de março, ele foi até a sede do Conselho Tutelar de Itaubim E aí o delegado Paulo Sobrinho, juntamente com a equipe dele, ao tomar conhecimento De que o Conselho Tutelar havia sido destruído, depredado Só ficaram as paredes, Nicolás, só ficaram as paredes no lugar Porque tudo dentro, documentos, informações, equipamentos, foi tudo destruído A destruição foi tamanha que a polícia foi acionada, registrou a polícia militar A polícia civil chegou, o delegado Paulo Sobrinho pediu o perito Falou, olha, tem alguma coisa errada, não está certa aqui E o perito confirmou, realmente, foi incêndio criminoso Começaram as buscas por informações E aí, duas testemunhas conseguiram identificar para a polícia quem seria o suspeito E a polícia foi atrás, conseguiu achar o cidadão E qual que é o motivo, Nicolás? Bom, quer dizer, qual que é a justificativa do cidadão para essa situação, Nicolás? Ele ficou insatisfeito com o Conselho Tutelar porque tirou as filhas dele Vítimas de agressão, porque consta isso lá no caderno de investigação É a investigação da polícia Que ele ficou insatisfeito porque o Conselho Tutelar protegeu as filhas dele Vítimas de agressão, tem que falar assim, supostamente vítimas de agressão por ele E entregou para a morte E aí, ele insatisfeito com essa decisão do Conselho Tutelar Que agiu de forma preventiva até que a situação fosse circunstanciada, esclarecida O que que ele fez? Ele não esperou a investigação completa A confirmação da situação, foi lá e quebrou tudo Aí a polícia veio e cumpriu a informação Você veja, do dia 21 de março até hoje A situação foi decidida e a própria justiça decretou a prisão preventiva desse cidadão Que já está recolhido E agora Nicolás Mendes veio a pergunta E a estrutura do Conselho Tutelar? Quem é que vai consertar? Como é que vão ficar? Como fica o trabalho de proteção a crianças e adolescentes na cidade de Itaubim Até que o Estado consiga recuperar essa situação? E também vamos esperar Nicolás Mendes que outras pessoas não tomem esse tipo de atitude Sim, e que não sirva de ato para amedrontar ninguém do Conselho Tutelar, né, Pão Antônio? Avisa a todos de Itaubim que nós estamos juntos nessa Vamos para cima, comunidade junta e vai reconstruir isso aí rapidinho Obrigado, viu, Antônio?